Antony Blinken está no Brasil, o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele que ocupa o cargo mais importante no que eles chamam de secretariado, lá eles não chamam de ministro, chamam de secretário, assim como no Reino Unido, e é interessante observar que, claro, para um império com interesses globais, a chefia da diplomacia, o cargo de chanceler, é obviamente o mais importante. E o Blinken, ele é um secretário de Estado em que é preciso ter muito cuidado, né, para separar os seus modos, sua cortesia, sua educação, ele tem um temperamento muito diferente do Kissinger, por exemplo, mas o que importa é o que Blinken defende, e o que Blinken defende é lamentável. A política externa dos Estados Unidos, que convenhamos, desde a degradação da estrutura filosófica, ideológica, de formação da sociedade civil dos Estados Unidos e do país como tal, quando isso se degrada, ao mesmo tempo em que o país torna-se uma potência global e depois um império e, por fim, um único império, a chancelaria tem um peso extraordinário e a política externa dos Estados Unidos é uma política estabelecida com base em um princípio. Os nossos interesses devem prevalecer. Então, se para o bem dos nossos interesses for importante derrubar um governo democrático para que lá se instale uma ditadura que atenderá as nossas exigências, assim será. Se ali for necessário um golpe de Estado, assim será feito. Se ali for necessário provocar uma explosão social, assim será feito. Se ali for necessário uma guerra, ela será desencadeada. Não importa se princípios estão sendo negligenciados ou negados, o que importa é que os interesses sejam atendidos. Mas que interesses são esses? Do povo dos Estados Unidos ou do poder político, econômico, financeiro que controla a política externa dos Estados Unidos? Não há dúvida que é essa a segunda opção. Isso inclui o conglomerado, oito gigantescas empresas que produzem armas de guerra e que nem são mais propriedade de grupos industriais, são propriedade de grupos financeiros. E que olham a guerra como um negócio, como um investimento. Que ali vale a pena, dará lucro, ali não vale a pena, dará prejuízo, ali vale a pena arriscar. E claro, isso se mistura com interesses geopolíticos. É aquilo que lá atrás, há 60 anos, exatamente, Dwight Eisenhower, que presidiu os Estados Unidos por oito anos, foi o antecessor de John Kennedy, aquilo que Eisenhower chamava de complexo industrial militar. Ou seja, a política militar passava a servir o complexo industrial militar, e não o contrário. Não era um complexo industrial militar capaz de fornecer o equipamento necessário para as ações militares definidas por interesse público. Não! As ações militares deixaram de servir ao interesse público e passaram a servir à indústria bélica. Então foi um presidente dos Estados Unidos, por oito anos, que falou nesse complexo industrial militar, e mais do que isso, não apenas presidente. Um herói de guerra. Alguém que sabia sobre o que estava falando. Um herói da Segunda Guerra Mundial. Um elemento essencial na política militar de enfrentamento ao nazismo. Uma figura fundamental na parte que coube ao Ocidente para derrotar o nazifascismo. E a extraordinária máquina de guerra de Hitler. Que, claro, lutava em duas frentes, isso foi um erro primário. E que começou a perder a guerra quando passou a ser derrotado e empurrado para trás na União Soviética. Então, Eisenhower, com a sua experiência de guerra, com a sua condição de um dos mais importantes generais da história dos Estados Unidos, e com a experiência política presidindo o país por oito anos, ele denunciou o que chamou de complexo industrial militar. que, depois disso, só se fortaleceu. Mesmo nas derrotas, no Vietnã, no Afeganistão, só se fortaleceu. E com o fim da Guerra Fria, o colapso da União Soviética, essa indústria transformou a OTAN no seu braço militar de expansão em direção ao leste. Com o objetivo não só de cercar, mas de fracionar o maior país do mundo, em extensão territorial, claro, a Rússia, com seus 17 milhões de quilômetros quadrados, só a Rússia. A União Soviética inteira tinha 22 milhões de quilômetros quadrados. E a chancelaria, ora, está nas mãos de alguém que tem uma participação mais ativa, como foi Kissinger, por isso, todo aquele barulho, quando ele morreu recentemente, pelo que representou historicamente, inclusive na aproximação Estados Unidos e China, no governo Richard Nixon, o Kissinger teve um papel muito importante ali, mas também teve seus crimes. Inclusive no Chile. Antes do Kissinger, os Estados Unidos já estavam cometendo crimes no Chile. Mataram René Schneider, comandante das Forças Armadas Chilenas, que resistia, rejeitava a ideia de um golpe de Estado que impedisse a posse de Salvador Allende. Mas a mesma CIA, o mesmo Departamento de Estado, o mesmo Pentágono, e também banqueiros americanos, e industriais que queriam voltar a explorar o cobre chileno, promoveram, em 73 o golpe que derrubou Allende e colocou a ditadura de Pinochet no poder. Inúmeras vezes isso aconteceu na política externa dos Estados Unidos. Derrubaram Jacobo Arbenz na Guatemala, Mossadegh no Irã. Duas vezes promoveram golpes em Cuba, colocando na segunda delas Fulgêncio Batista, que antes havia chegado pelas próprias pernas, depois foi um golpe de Estado com apoio fundamental dos Estados Unidos. Foram fundamentais para o golpe de Estado no Brasil, para dois golpes de Estado na Argentina, no Uruguai. Enfim, recentemente, em 2014, houve um golpe de Estado na Ucrânia, organizado pelos Estados Unidos. Mais recentemente, ainda, um golpe de Estado no Paquistão, contra Irancã. não param. Não param. E Blinken é hoje o sujeito que representa essa política. Ele não é o pior secretário de Estado da história, porque essa condição cabe, sem dúvidas, a Hillary Clinton. Foi um desastre no Departamento de Estado. Um desastre. Basta ver o que aconteceu na Líbia e na Síria. foi um desastre. Governo Obama. Um desastre, Hillary Clinton na Secretaria de Estado. Mas Blinken não fica muito atrás e Blinken representa diretamente interesses da indústria de armas, porque já foi funcionário dessa indústria, tem ligações de longo tempo com uma das gigantes da indústria bélica americana. O que será tratado no Brasil? Há uma reunião do G20, é bom lembrar. Então está o Wang Yi, que é o chanceler chinês, o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo. Reunião do G20, de chanceleres. Não é reunião de cúpula, é reunião de chanceleres. Mas ele terá um encontro com o Lula, uma reunião com o Lula, provavelmente amanhã, e depois ao sair do Brasil irá a Buenos Aires e lá se encontrará com o Javier Millei, o presidente da Argentina. No Brasil, a situação em Gaza será discutida, não há dúvida. Talvez Blinken faça alguma consideração pessoal sobre o que o disse o Lula, o Blinken é judeu. Mas geralmente não, não é assim que ele lida com as coisas, colocando qualquer pitada pessoal no assunto, são políticas de Estado que estão em jogo. A situação na Venezuela, porque o Maduro está claramente descumprindo o que foi acertado para que haja uma eleição limpa de resultados críveis este ano. O Maduro e toda a estrutura do Estado, o Judiciário, que é um braço na Venezuela, é um braço do Executivo. e ele está descumprindo o que foi acordado. Além disso, há a questão da transição energética e aí, sinceramente, são conversas meio banais, né? Por que o Blinken não é o portador das medidas relacionadas à transição energética nem a mudanças climáticas? Pode falar ali conceitualmente, dizer que é uma preocupação, isso sai em algum comunicado, se quiserem divulgar um comunicado depois da reunião, mas não serão temas centrais, porque, repito, tecnicamente, o Blinken não é o portador das medidas que devem ser adotadas. iniciativas pelo trabalho digno, isso aqui foi uma jogada do Biden, uma jogada eleitoral. O Partido do Democrata tinha uma ligação histórica com sindicatos, com movimentos dos operários americanos, etc., dos trabalhadores, e foi perdendo esses contatos, foi perdendo essa influência, na medida em que se tornou o foco de grupelhos seguidores do Herbert Marcuse. Se afastaram das causas dos trabalhadores, dos grandes temas relacionados à propriedade de meios de produção, distribuição de riqueza, participação na riqueza produzida. E o Partido Republicano, principalmente com o Trump, conseguiu avançar naqueles cinturões industriais. O Trump recebeu muitos votos e foi vencedor em várias regiões onde há cinturões industriais, nas duas eleições que disputou. Então, o Biden resolveu tentar retomar essa condição do Partido Democrata de uma relação privilegiada com o movimento dos trabalhadores e lançou esse movimento Iniciativas pelo Trabalho Digno. E aí ele teve a ideia, ou ele ou alguém do seu governo, de convidar o Lula para participar do lançamento. O Lula foi aos Estados Unidos porque o Lula foi um operário, etc. Mas, claramente, ali não havia nenhuma iniciativa. Quando o Biden anuncia, não há nenhuma iniciativa. Há, na verdade, ali uma lista de intenções. Nada mais que isso, intenções. Então, também nisso não haverá novidade. Diretrizes do Brasil na presidência do G20. O Brasil quer priorizar enquanto estiver na presidência do G20. Iniciativas voltadas para combate à fome, combate à miséria e diminuição de desigualdades sociais. Resta saber se os Estados Unidos de fato, não apenas nas palavras, é claro, que haverá concordância, mas de fato abraçará essas ideias. Governança global, que é uma expressão suntuosa, mas que não significa grande coisa. O Brasil quer uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, acabando com o poder de veto, que hoje é primazia dos Estados Unidos, da Rússia, que herdou essa condição da União Soviética, da China, da França e do Reino Unido. Os cinco têm assento permanente e poder de veto. o Brasil quer mais países com assento permanente, algum país representando a África, o Brasil representando a América do Sul, mais um representante asiático. Agora, a ideia de acabar com o poder de veto dificilmente vai ter o apoio dos Estados Unidos. é um instrumento que os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França, nenhum deles quer perder, que é o poder de veto dentro do Conselho de Segurança, é claro. Então, aí também, provavelmente, as coisas ficarão nos discursos, nas palavras generalizantes, mas de uma medida prática. E a questão das relações bilaterais. Será interessante se o Brasil disser a Blinken no que deve ser dito, seja o Lula, seja o Mauro Vieira, porque o Mauro Vieira, claro, participa da reunião de chanceleres, no Rio de Janeiro. Mas alguém precisa dizer que é contra a extradição e, claro, a prisão de Julian Assange. aquilo que falamos ontem aqui, processo que está no Tribunal Superior do Reino Unido e pode resultar na extradição de Assange para os Estados Unidos. Esse é um processo criminoso movido pelo governo dos Estados Unidos. E sua extradição fere, inclusive, o tratado de extradição Reino Unido e Estados Unidos, porque se trata de apontar um crime político, que, na verdade, não é crime. É uma ação de jornalismo. É a divulgação dos crimes, estes sim, cometidos pelos Estados Unidos, no Iraque, na Síria, no Afeganistão. E é preciso também dizer que o Brasil não vai moldar a sua política externa desde os gritos de Washington. Os Estados Unidos e os Estados vassalos, como a Alemanha, o Reino Unido, tentaram forçar o Brasil a apoiar a política dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia. Inclusive, a Alemanha pressionou muito para que o Brasil fornecesse munição para armamentos que ela forneceu à Ucrânia. Mas o que eles queriam não era munição, era que o Brasil, ao fornecer munição, tornasse imediatamente a sua política externa seguidora, mera seguidora, mera repetidora, mera portadora da política definida nos Estados Unidos. O Brasil se tornaria automaticamente um signatário, ainda que informal, da política externa dos Estados Unidos para a guerra. O Brasil disse não e deve continuar dizendo não. E já na Argentina, Blinken terá uma situação atípica, porque o Milley, ele abraça aquela ideia que foi colocada em termos bem esquisitos pelo Carlos Menem quando presidia a Argentina e dizia que seu país queria ter relações carnais com os Estados Unidos. Essa era a ideia do Menem. Ou seja, a Argentina seria mera seguidora da política externa dos Estados Unidos. seriam um dos polos de expansão e de radiação da influência dos Estados Unidos na América do Sul. E o Menem defendia isso e o Milley defende isso apaixonadamente. só que há uma questão que é delicada porque Milley irá aos Estados Unidos e talvez, talvez, participe de um evento cujo principal orador será Donald Trump. Portanto, o oponente do candidato do Blinken, que é Joe Biden, que vai tentar a reeleição, pretende tentar a reeleição como Trump pretende ser o candidato do Partido Republicano. E as primárias serão um passeio para ambos. Resta saber se haverá algum óbice, algum impedimento jurídico para a participação do Trump. Mas, neste evento, Trump será o principal orador e Milley é esperado nesse evento e sendo apresentado como uma espécie de apoiador da candidatura do Trump. talvez Blinken passe ao largo desse assunto, talvez não. Talvez queira atrair Milley para o grupo de apoio, o grupo internacional de apoio à candidatura de Joe Biden. Enfim, não haverá nenhuma revolução trazida pelo Blinken, não haverá grandes mudanças em coisa alguma relevante, mas a temas bem importantes a serem tratados com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Danilo Galbato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário aqui do Cláudio Zaidano Bandeirantes Acontece, fica sempre disponível em podcast. É só pesquisar, procurar ali por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, está no Spotify, está no Deezer, está no Tunin, está no Apple Podcast, em todas as plataformas você encontra, ouvinte, o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan. Mais um intervalo e na volta tem os palpites, os pitacos da rodada com a Júlia Apolo, comigo, com o Zaidan e com o Manuel, a gente volta já. Rede Bandeirantes de Rádio.